Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Iago. Bom pessoal, eu tô aqui pra trazer pra vocês um vídeo de um joguinho online bem legal que eu acho que eu joguei ou jogava ele no ano passado com o primo meu. Aí eu decidi trazer aqui pro canal pra vocês. O nome do jogo é Tanque Online, né? Eu vou estar deixando o link dele aí na descrição pra vocês entrarem e jogarem aí. Ou é só vocês, se mesmo, é mais fácil lá no Google e inscrever Tanque Online. Aí na... é suposto aparecer... aqui, ó. Vocês vão escrever aqui, ó. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Tanque Online, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aí vocês vão nesse daqui, tá vendo? Tanque Online barra Free MMO Game. O primeiro... o primeiro negócio que aparecer aqui. Primeiro e-mail, não, cara. É o primeiro... Ah, esse trem aqui. O primeiro nome que aparecer lá em cima, lá. É... bom, é ele. Ah, então é isso aí. Vamos jogar aqui um pouco. Mostrar pra vocês como é que eu jogo aqui. E talvez, se acaso... Deixa na descrição... É... Que são? Nos comentários, se acaso vocês querem que eu... Que isso aqui vire uma série aí pro canal. Ou talvez não, sei lá. É... bom... É... eu já criei uma conta aqui porque eu tentei gravar um vídeo antes aí. Acabou dando errado. Aí, no caso, é... vai aparecer pra vocês colocar o nome de vocês, né. Um nome que vai aparecer em cima do... 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 No caso, o nome de jogador online. Aí vai aparecer em cima do tanque. Aí eu vou colocar o seu nome e criar a sua senha. Cria aí. E... é isso aí. Vou colocar a minha senha aqui. Bom, vou colocar isso aqui, né. Pra ficar mais fácil. Sem... como assim, mano? Mano, dá uma raiva desse negócio, véi. Bom, vai aparecer assim, ó. Ah... Deixa eu criei um nome aqui. Qual que é o mesmo? Qual que é o mesmo? Ao invés de ser... É... Doze... Quatro... Oito. Ou então só isso aqui mesmo. Caguei. Vai. É... Pronto. Aqui. Pronto. É... Se acaso vocês não... Tem como vocês baixarem o jogo também. Só que eu acho ele um pouco pesado. Aí eu não... Bom, mas é assim. Eu vou fazer o... Eu não vou jogar normal aqui sem baixar. Se acaso precisar de baixar, eu vou... E... Eu vou lá e... Eu vou e baixo. Bom, mano. Tem cada coisa nova aqui, véi. Desde o ano passado. Não. Retrasado. Que eu joguei. Eu vou fazer dois anos que eu não jogo esse jogo. Mas é... De boa. De boa. Vamos lá. Nossa, véi. Que bosta. Tô na primeira... Primeira coisa, mano. Tem... Vamos ver. Eu lembro que antes eu tava... Mó foda. Vamos lá. Vou jogar um pouquinho pra vocês aqui verem. Ah, roubo bandeira. Isso aqui eu gosto, hein, mano. Isso aqui é foda. Bom, eu lembro... Na minha conta antiga que eu tinha... Conta antiga não, né? É, conta antiga. Mano, eu ficava... Eu tinha um sniper, velho. Mano, eu ficava só no canto matando geral. Só que é sniper. Nível alto. Tá vendo? É... Quando você mata um jogador inimigo... Tá vendo aquela sniper? Vocês viram aquela luzinha ali? Essa aqui que é a sniper que eu tinha. Tá vendo? Essa aqui não. Não, isso aqui é tanque novo. Eita. Essa aqui não que eu tinha. Bom, mas é esse de boa. É... Quando você mata um jogador inimigo... Você, no caso... Sobe e vai subir no seu nível. E... Mano, isso é muito legal ver esse jogo. Vocês tem que jogar. Vocês tem que entrar aí pra jogar. Nossa, mano... É... Mudou tudo. Ver antes... Agora mostra quanto... Quanto de dano que você tira. Antes não mostrava nada disso. Tá de perto, miséria. Ele tem que sair daqui, mas não dá, velho. Aí, agora sim. Ah, morreu. Bom, nosso time tá ganhando. 2x0. Vamos lá. É... Eu sei que, tipo... Pra vocês, o meu canal e meus vídeos ainda tá sem graça ainda, mas... Fazer o quê, né? Tô começando agora. Bom... Uh, esse tira míssil, viado. Não, que foda. Depois eu vou tá... Se eu não me lembro ainda, eu vou tá mostrando pra vocês depois como eu faço pra adicionar, tipo... É... Adicionar amigos no joguinho aqui. Que é bem legal. E também, em qualquer dia desse, eu vou... Chamar meu primo, mano. Pra jogar comigo. Tem pouco que eu não jogo junto. Morre, diabo. Esse cara do negócio não morre, mano. Aê, finalmente. Demônio. Nossa senhora. E, tipo... Esse jogo aqui dá um pouco de raiva também, mano. Ainda mais eu que sou estressado pra caralho. Dá muita raiva esse jogo. Bom, mas eu gosto de jogar, mano. Também é um passatempo. Você pode conhecer pessoas novas. Também é bem legal, mano. Eu tinha muita amizade. Quer dizer, eu tenho muita amizade por causa desse jogo. É... Do Brasil mesmo. Eu tô aqui nos Estados Unidos. Eu tinha amizade lá no Brasil desse jogo. Bem legal. Bom, quando essa parte... Deixa eu ver quanto tempo falta. Onde é que vem isso? Bom, eu esqueci como é que vem quantos... Acho que é Teb. Não, esse aqui é o jogador. Bom, é... Quando acabar a partida eu vou estar mostrando pra vocês aqui como que... Né? Como fazer as coisas. Hum, morre. Bom, pessoal. Se acaso eu... Às vezes eu ficar sem falar nada assim... É o que eu tô concentrado no jogo. Eu preciso comprar aquela torre ali, mano. Aí, subi de nível. Subi. Aí sim. Bom, primeiro nível, né? Eu não lembro que eu tava... Na minha conta antiga eu tava no... Antes pelo último nível. Já. Mano, eu lembro que eu tava muito forte, velho. Nível muito alto, mano. Não tinha quase nada de diamante, mas... Porque eu gastava tudo. Gostava de melhorar as coisas. Mas é assim. Vamos lá, velho. Vamos lá. Depois eu vou... Se acaso vocês querem, mano... Eu tento voltar pra minha conta... Minha conta antiga. Tento... Porque tipo assim... Quando eu tinha... Eu só não me lembro... Todas as minhas contas que eu tenho... Que eu já tive... Tá no meu Android. Que ele tá tipo... Eu não uso ele mais. Mas eu acho que minhas coisas estão indo a todo lado. Todas as contas que eu já tive, né? Eu tive um monte de contas já. Aí... Então tipo... Se eu quiser... Se acaso... Se eu quiser não. Se acaso vocês quiserem. Deixem aí nos comentários. Que eu posso tá... Mostrando pra vocês todas as contas que eu já tive. E qual o nível... Qual os níveis delas. Beleza? Me diz aí que... Aí eu posso tá fazendo isso pra vocês aí. Aí. Nossa, mano. Já tô soldado já, mano. Soldado... E no início do jogo, né? Todo início do jogo tem um tutorialzinho pra vocês. Se acaso vocês... Como vocês... Se vocês nunca tiverem jogado esse jogo. É... Vou ter um tutorialzinho pra vocês aí. No início do jogo. Morre, mano. Nossa senhora. Que inferno. Ah... Bom saber também. Recuperar a bandeira pro seu time também. Se você também ganha ponto. Quer dizer... XP. E pessoal. Se acaso vocês também quiserem. Eu posso trazer... Trago trazendo pra vocês. É... Um pouco de... Minecraft também. Se acaso vocês quiserem. Eu posso ir ali e dar uma... Uma crompada ali, né? Comprar o jogo. E chorar um pouco no pé da minha mãe. Ver se ela deixa eu comprar. E é isso aí, mano. Aí eu posso tentar trazer pra vocês também. Eu também vou... Tentar trazer pra vocês... É... Rocket League. GTA, mano. Nits for Speed também que eu comprei. É... Bem foda o jogo, mano. Chamar uns amigos meus aí, mano. É isso aí. Bom... É... Eu não... Pra PS4 eu não tenho Facecam. Face... Que mano é Facecam, mano? É... É... Eu acho que é Facecam que fala. Sei lá. Mas esqueci. É... Tipo... Tem como... É... É... Facecam mesmo. Aí eu não tenho no papel S4. Tem que comprar a camerazinha. Aí eu não... Não tenho. Eu só vou poder ter... Mostrar pra vocês a... Pra vocês Facecam quando eu gravar no computador. Mano, é muito foda quando você... Tipo, entra com os amigos seus, velho. Nesse jogo aqui, mano. Fazendo cada coisa... Não. Não. Aí. Mano, não tem como você... Véio. Fazer muita coisa com isso, mano. Vamos lá. O time tá ganhando, hein. 7x0. O time ruim. Mata. Morre. Morre. Morre, trem. Aí. Meu, hein. O diabo morre. Tipo, mano. A palavra tão... Sei lá, velho. Tão... Dá... Dá mó medo. Não fala, tipo... Morre. Mata. Sei lá, velho. Isso é esquisito. Corre. 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 tauro serve pra tirar a vida sua e tirar a vida sua dos inimigos e pros parceiros te... É... Tipo... Regenerar sua vida. Bom. Já tô quase chegando ao próximo nível aqui, né. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Acabou. Ah. Falta quatro minutos pro jogo. Acabou. Acabei de ver. Bom. Cada vídeo... Se acaso o vídeo ficar longo aí, mano Eu não baixei, tipo, não comprei nada Não baixei nada no computador pra poder editar os vídeos Então vai ser um pouco ruim, mano Acho que eu vou tentar usar o editor do YouTube Aê, acabou Vou sair aqui Vou tentar usar o editor do YouTube pra poder cortar os vídeos Ou senão eu vou ter que deixar, né O tamanho do vídeo que tiver Só que em cada vídeo que eu fizer Eu vou tentar jogar uma partida Uma partida ou duas, se acaso acabar muito rápido Mas é isso aí Vamos entrar na loja aqui, mano Pra mostrar pra vocês O primeiro vídeo vai ser um pouco longe Um pouco longe, não, caramba Um pouco longo Vou mostrar pra vocês as coisas, né É, Cuba Deixa aqui mesmo Eu acho que é, tipo, as coisas de Aqui, né Bom, agora que eu vou perceber Antes não tinha como você, tipo, comprar com dinheiro O seu, dinheiro da vida real É, comprar diamante Agora tem Antes não tinha, mas Mas de boa, né Ah, vamos fechar aqui, mano Eu vou entrar aqui, ó Aqui é batalha, aliás, onde é que a gente tá Ah, garagem Vamos entrar na garagem Aqui é onde você tem os seus tanques, né Suas torres e tudo Aí, aqui é onde você pode também melhorar Seu tanque Não, diferente, mano Mudou a garagem, não era assim antes Tá, eu posso ter Essas duas Eu vou Ficar com a xadrez Eu acho legal Sei lá Tá, torres Isso aqui são torres Beleza? Eu tô querendo comprar, mano A torre Como eu tenho 768 de Diamante, velho Mano Eu queria comprar Essa daqui, ó Essa daqui é a Snap Que eu tava falando pra vocês Que eu tinha muito ela Tá vendo? Essa aqui são níveis também Que eu tenho que chegar pra ele comprar essa aí Mas beleza Mano Ah, cacilda Hum Mano, agora Por enquanto tem essa daqui, ó É Esse canhão fumegante M0 Velho Mano, eu não sei Tem torres muito boas aqui, velho Que as boas que eu acho muito Que eu gosto muito É a Que? Isada? Isada? Uma coisinha Essa daqui Que dá vida E tira a vida do inimigo É O martelo Que é esse daqui Os gêmeos Esse Ah, mensagem do Snap Hum Ricochete Não gostam desse aqui, não Esse daqui é novo Striker Não tinha E Vulcão Esse aqui é muito boa também Só que o único ruim dela É que se você atirar muito com ela Muito tempo Ela acaba esquentando E com isso você vai perdendo vida Isso é o ruim dela A não ser que já tenha consertado isso É Trovão também é muito bom É O canhão elétrico também é muito foda, mano Esse aqui é novo Magnum É novo Não Não tinha esse Bom E tem esse daqui também O Shift É muito bom, velho Se a casa eu te fizesse Bom Essa aqui No caso é a parte de baixo Tem esse Mano O mamute é muito foda Demora muito Pra você matar Só que esse daqui No caso É a Que? Carroceria Essa aqui é a carroceria Mais barata No caso É a mais fácil de matar Só que ela é a mais rápida Por causa Como ela é mais fácil de matar Ela tem menos Menos blindagem Como se fosse dizer Então no caso Ela é mais rápida Eu acho que eu vou comprar Essa, velho E Tipo Poder ficar com ela, mano É, claro que eu vou ficar com ela Caralho Tá Posso melhorias Posso dar uma meroiada Nela aqui E usar 100 Diamantes Melhorias Tá, vai Próxima vez É 200 Ah Cancelar Ah, não Vai levar 29 Nossa, mano Vai levar 29 E não poder No caso Fazer melhoria Isso é cor ruim Podia tipo Vum E de uma vez Bom, eu tô achando Que eu vou comprar Mano Tanta coisa nova Puts, grila O shift Ele é bom Pra mapa grande No caso Caralho Mano Quanto é que é o shift? 500 Cacilda Quanto é que é o gênero? Hum Precheca Mano Mano Eu não sei o que fazer, velho Sinceramente É, eu acho que Pra campo pequeno Eu vou ter que continuar Com a que eu tô agora Que no caso é Qual que eu não sei a torre? É canhão A torre fumejante Que é essa daí Que eu tô agora E pra mapa grande Eu vou usar o shift Ai, que dor no peito Hum Meroia, meroia Deixar aqui meroiando Trinta e foco em minutos Bom Ah, caguei Vai A proteção Tem cada coisa nova Aqui que não tinha antes Hum Deixa eu ver que nível Que eu consegui achar O nível que eu tava antes Eu tava Nesse nível aqui Se eu não me engano Tinha tipo Meio que uma estrela Em cima, velho Se eu não me engano Cadê? Vai logo Aqui! Cadê? 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 Eu tava no que tinha Três Tipo Três vezes em cima E uma estrela em cima Tipo Tava um nível muito alto Era três ou era dois? Era três ou era dois Vezinho? Eu acho que era três Se eu não me engano Bom Vamos lá Pinturas Tá Pintura Não posso comprar Porque essa Desgrama é cara Pra cacildas Mas beleza Vamos Voltar aqui Beleza Aqui em cima Tá vendo? Aqui em cima É No lado direito Superior Tem esses dois Esses dois bonequinhos Aqui mano Aqui Que você Você consegue achar Seus amigos E você sabe Quando eles estão Online ou não Aí se acaso Você estiver online Você pode entrar Na mesma arena Que eles estiverem No caso aqui Amigos Eu não tenho nenhum Aqui ali Onde você pode Pescar seus amigos Aqui ó Convidados É onde você pode Onde você pode No caso Cadê mano O bagulho de Copiar links Link copiado Tin de nada Uma beleza Deixa eu ver Por que isso Ah Aqui Nossa É mó diferente Mano Ah Encontrar na lista Enviar uma solicitação De mim Aqui No caso aqui Você pode Pescar Ver Alguém Uma pessoa que você quer Ser amigo aí Conversa com ele Manda o nome dele No jogo Você escreve aqui Envie a solicitação Aí no caso Para vocês Que entrem no jogo Se vocês quererem Me adicionar Como amigo Mandar uma solicitação Para nos jogar Juntos É só escrever Esse nome aqui Não quero Tudo errado Aqui ó Beleza Só vocês escreverem Esse nome aqui Aí vai aparecer Aqui ó Enviar Aí vocês vão Enviar para mim Que eu vou estar Citando de todo mundo Todo mundo Mas Mas é isso aí pessoal Só caso vocês gostarem Do Só caso vocês gostarem Do vídeo Por favor Deixa o like aí Comenta Compartilha Não esquece de De se inscrever No canal Por favor E se eu não me engano Esse vídeo ficou um pouco Bem longo Mano Mas eu vou Eu vou tentar Cortar ele aí Para vocês No caso Editar ele certinho aí É deixar ele Um pouco menor Mas é isso aí Muito obrigado Por ter Entrado Muito obrigado Por ter assistido o vídeo E é isso aí Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui